Menor município do estado de São Paulo pode ser pequena na quantidade, mas na qualidade e inclusive na tecnologia. Olha que reportagem interessante. A robótica entrou para a grade curricular dos alunos da rede pública. Nesta exposição de tecnologia, ela foi apenas um dos destaques. Alunos de Borá, o menor município do estado de São Paulo com 907 habitantes, mostraram toda a criatividade em projetos para o futuro. O Gabriel, do quinto ano, idealizou um robô que vai ajudar os mais velhos. No futuro ele podia ajudar as pessoas a atravessar a rua, ajudar com as compras de mercado. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade, uma pessoa de idade, que não consegue carregar peso, ele poderia fazer tudo isso. É, poderia. Por isso que ele é articulado, mostra para a gente. Ó, ele gira a cabeça, ele mexe os braços. Sim. E gira o corpo também, né? E gira o corpo. Ah, legal. Então seria um robô para ajudar a gente? É, um robô para ajudar a gente. Aqui estão expostos 30 projetos, entre eles o programa de computador da Mariane, que apresenta a fauna brasileira. Com a ajuda do professor Cristiano, construímos um protótipo chamado Voando pela Floresta, que é uma borboleta que voa por diferentes cenários. Nós fizemos esse projeto para identificar a importância na criação dos animais e o vínculo que ele tem com a natureza. E está sendo legal participar? Muito legal. A base da economia do município de Borá é a agricultura, que está cada vez mais tecnológica. O objetivo é ir atualizando essa moçada, para que quando eles cheguem no mercado de trabalho, não estejam desatualizados, como eu, que preciso da ajuda de um adolescente, para resolver um aplicativo do celular. Pode deixar que eu arrumo, tio. Nós temos aqui na circunstituição as usinas e nós percebemos hoje que as máquinas são todas voltadas para a tecnologia, robotizadas, enfim, a tecnologia tomando conta do futuro. Com foco na automação, o Henrique colocou para funcionar uma espécie de pinça, que obedece aos comandos do ser humano. Poderia ajudar numa indústria, alguma coisa, empresa, pegar alguma coisa pesada, que um braçal não pega. Ou alguém que talvez já não tenha aquela mobilidade. Um AVC, um AVC que pode ter dado em algum braço, alguma mão, assim, aí a garra pode ajudar. A gente tem que preparar esses alunos desde cedo para o mercado de trabalho, porque o futuro é isso aí. A tecnologia é muito importante hoje, então a gente tem que estar preparado, preparar essa mão de obra, para que no futuro eles possam atuar nessa área também. Ficar igual a gente, né, professor? Pelo menos a meu respeito, que mexer no celular precisa da ajuda deles. Exatamente, né, a gente tem que estar acompanhando a tecnologia e está procurando fazer melhorias também, para aprimoramento. Cidade de histórias extraordinárias. O desvio da ferrovia que não passou por Borá e bandiou para Paraguaçu, hein, Pelose? E essa história sendo escrita agora com tecnologia. Pode continuar, pequena na quantidade de gente que lá vive, mas essa gente dá maior qualidade.